É com muito gosto que, uma vez mais, integro o Júri do Prémio Nacional da Reabilitação Urbana. Esta é uma iniciativa que, desde a sua primeira edição, em 2013, tem crescido de forma significativa, tanto ao nível do número de candidaturas de obras de excelência, como do seu impacto junto do grande público. Num mundo em que procura enfrentar o grande desafio da sustentabilidade, que tem de responder de forma efetiva a fenómenos como as alterações climáticas, mas que precisa igualmente de continuar a crescer de forma sustentada e inclusiva, a reabilitação urbana é um vetor estratégico de mudança a que ninguém pode ficar indiferente. Este é um prémio abrangente e que reconhece o que se faz de melhor à imagem de um setor da construção e do imobiliário, que hoje é uma atividade diferente, inovadora, dinâmica e com os olhos voltados para um futuro mais sustentável.